Então, muito boa tarde. É escusado dizer o meu nome, penso que a maioria das pessoas que aqui estão me conhecem, sou Rochinol da Serra. Mais visto como cantador ao desafio, mas também gosto muito de acordeão e amo o acordeão. Não é acima de tudo, mas amo o acordeão porque toco o acordeão desde os 4 anos de idade. Vou tocar aqui um corridinho que o Tielo conhece muito bem, que gosta muito e também o Sessão Piedade conhece e gosta muito. E vocês também vão gostar. Eu não sei o nome do corridinho, mas há um corridinho muito bonito. E vocês também vão gostar. 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 Obrigado. 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 Então para todos, a Deus moraria. E vocês também vão gostar. 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 Muito obrigado. Um fado que eu também gosto. Embora não se saiba quem foi o homem que fez este fado. É um fado ribatijano. Quem tocava muito este fado era um grande acordeonista. Que era o Manuel Leves. Eu vou tocar este fado. Mas não sei o nome dele. Se alguém se recordar e fizer o favor de me dizer. Gustavo. Estou bem gostar. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro que eu sou de uma zona beirã e como nós sempre tentamos evidenciar as nossas terras, eu vou-vos tocar o Vira de Coimbra. Talvez conhecido por alguns, por outros não ficam agora a conhecer o Vira de Coimbra. Era tocado há 30, 40 anos nas festas de São João na Universidade de Coimbra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Eu sei, vou-vos tocar um corridinho, que é um corridinho que eu penso que é de um grande acordonista algarvio que é o José Ferreira, que é de Lauleta Vira. Não sei se conhecem este corridinho, eu tenho lá em trabalhos do José Ferreira, pai, não filho, pai, e gosto muito deste corridinho porque é um corridinho à nossa maneira. Vamos então ouvir, de Lauleta Vira. Lauleta Vira 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 há 30, 40 anos, o pessoal da minha terra que andava aqui nas Vendimas, em baixo, na zona de Santarém, Almeirinho, levou lá para cima. Então eu fiz uns aranjos, é uma valsa que tem por título Praias. 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 Praias.